Pessoal, os Estados Unidos confirmaram o boicote diplomático às Olimpíadas de Pequim de 2022, hein? Vamos entender o que isso significa, por que eles estão fazendo esse troço e o que muda na prática. Faz zero diferença, mas vamos entender. Essa notícia foi sugerida por Eu Virei Vendedor de Canela, Ministério da Verdade, Galopeira Segue Soanal, Min Queremos Peter no Pânico e no Flow, Abominável Peter das Neves, Leone Bonifácio de Souza, Servidor Público Libertário, Grande Mãe Raxia e Frila Sem Nota do Peter. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, início do ano que vem, dia 4 de fevereiro de 2022, tem as Olimpíadas de Inverno na China. Aqui no Brasil a gente fala muito pouco sobre Olimpíadas de Inverno, porque são jogos que, tipicamente, nós aqui no Brasil não temos lá grande relevância. De vez em quando tem um atleta ou outro brasileiro que se destaca, mas, tipicamente, Olimpíadas de Inverno, num país como o nosso, que não tem neve, não tem nada de inverno, é uma coisa meio complicada realmente, né? Mas são Olimpíadas, tal como as Olimpíadas de Verão, e tem um monte de jogos lá, é bem interessante de assistir, coisa e tal. E esse ano de 2022 será disputada em Pequim, na China. Já tá tudo marcado e coisa e tal. E daí o Joe Biden resolveu fazer um posicionamento político justamente pela questão dos uigures lá na China. Eu acho uma coisa importante, vocês sabem, é um absurdo o que a China tá fazendo com os uigures. A gente já falou sobre isso em vários vídeos aqui no canal, né? Os campos de concentração lá na região de Xinjiang. Realmente é uma absurda a forma como a coisa é colocada, né? O governo chinês diz que não, que são campos de reeducação voluntários. É igual a Austrália também, com os campos de Covid dela. Não, é tudo voluntário, coisa e tal. Aí você vai ver os vídeos, tudo cheio de grade, policial, o nego caçando quem sai do campo. Não, meu amigo, isso não é voluntário. Isso daí é campo de concentração mesmo, não tenha dúvida. O que acontece com os uigures na China e na Austrália com o pessoal que pega Covid ou que é amigo de alguém que pegou Covid. Qualquer um pode ser colocado nos campos de concentração lá da Austrália também. Mas enfim, um absurdo completo esse tipo de autoritarismo do governo. Então o fato dos Estados Unidos estarem boicotando as Olimpíadas é interessante. Agora, veja bem, isso não é grandes coisas também, tá? Porque é um boicote diplomático. O que quer dizer isso? Quer dizer que as autoridades americanas não irão aos Jogos de Pequim, mas os atletas americanos vão. Então vai ter a competição. O grande temor da China, a China estava muito preocupada, se fosse um boicote real às Olimpíadas, como aconteceu, por exemplo, nos Jogos Olímpicos de 1990 em Moscou, né? Foi 90? Acho que foi, né? 1980. Os Estados Unidos boicotou os Jogos Olímpicos de Moscou em 1980, isso na época. E boicotou mesmo, não foi nenhum atleta americano pra lá e coisa e tal. E isso realmente acabou deixando a competição um pouco menos interessante, né? Porque você tem muitos atletas de ponta nos Estados Unidos. No final das contas, o Joe Biden optou por dar um tapinha de leve no Xi Jinping. Só aquele negócio assim, mas tô de mal com você, viu? Tô de mal com você. Coisa bem levinha assim, não quis fazer um negócio mais sério, ao invés de fazer um boicote de verdade, fez um boicote diplomático. Só não vão os diplomatas lá pra China, mas os atletas vão. Então, no final das contas, o Xi Jinping vai reclamar? Lógico que vai reclamar. Não, olha que absurdo. Um boicote, não sei o que lá. Os uigures estão voluntariamente lá, se submetendo à reeducação. Não, o que é isso? Não sei o que lá. Enfim, mas é só um boicote diplomático. Então, vai falar sobre a causa dos uigures. Isso é bom. Quanto mais a imprensa falar sobre essa questão, é mais importante porque constrange mais o governo chinês. Eu queria que a imprensa falasse mais também dos campos de concentração australianos também, mas parece que esse assunto é meio proibido por aí, não sei por que motivo. Bom, então, a China falou que não que vai ter represália e não sei o que lá, mas na prática não vai ter. Eles estavam com medo dos Estados Unidos não mandarem os atletas. Não mandar os diplomatas? Eles vão reclamar pra dizer que, olha, nossa, estão super ofendidos. Ai, Joe Biden, doeu o tapinha que você me deu. Doeu mesmo. Nossa, olha só, tu fiquei vermelhinho. Na verdade, não doeu. Eles não estão nem aí. Foda-se, diplomata, não faz diferença nenhuma. Bom, aliás, pra falar em Austrália, que também é outra ditadura ferrenha, já foi um país livre uma época, acabou nessa pandemia, se tornou uma distopia autoritária, mas eles também estão querendo fazer o boicote da Olimpíada de Inverno e o fato de estarem fazendo isso só mostra como é que isso tudo virou um jogo político, né? Porque, sinceramente, entre China e Austrália, eu não tenho certeza qual que é o país mais autoritário neste momento, né? Os absurdos que estão acontecendo na Austrália com a desculpa da pandemia de Covid estão mais ou menos no nível dos uigures da China também. É difícil distinguir exatamente quem está pior nessa situação. E a Inglaterra também está considerando fazer um boicote dos Jogos Olímpicos de Pequim, ou seja, agora que os Estados Unidos falaram, é bem possível que o bloco, o Alcus que eles formaram, que é o bloco, Estados Unidos, Austrália e Inglaterra, acabem fazendo esse boicote diplomático. Mas, como eu falei, esse boicote diplomático é uma besteira, não vai fazer tanta diferença assim no final das contas. Foi mais um... O Joe Biden tomou essa medida quase como sim para dizer que fez alguma coisa, entendeu? É esperado, países todos são autoritários, estão se tornando cada vez mais autoritários nos tempos recentes aí por conta dessa pandemia. Mas, no final das contas, essa ação contra Pequim não vai fazer muita diferença. Ficou um negócio quase que proforma esse boicote, né? Enfim, é uma pena realmente. Podiam ter feito um boicote de verdade como fizeram com a Rússia. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.